Quem vai ganhar o segundo turno? Já fala logo pra gente aí, quem que você acha que, obviamente que o Lula tá na frente que ele chegou, mas como é que você vê esse cenário pro segundo turno nessas quatro semanas? O que que o Lula tem que fazer o que de diferente pra ele continuar com a margem na frente? O que que o Bolsonaro precisa pra pegar esse voto aí da Simone, do Ciro e ou então trazer mais gente pra votar? Se nós estivéssemos conversando há dez dias atrás, eu não titubearia pra falar que o vencedor dessa eleição ou no primeiro ou no segundo turno seria o Lula Mas as coisas mudaram O que que mudou? A tentativa da bocada de terminar no primeiro, né? O esvaziamento do eleitor do Ciro, a aproximação então de Bolsonaro e Lula. Lula hoje ainda é favorito, afinal ele tem seis milhões de votos na frente e seis milhões de votos é uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro que tem que votar toda na mesma direção ou duas pelo horizonte Então não é fácil de tirar essa diferença. A outra questão que o eleitor tá muito engajado quando a gente olha as linhas do voto de Lula o Lula tem três meses que ele está com o mesmo patamar de 47, 46, 48% Ou seja, o eleitor tá muito firme nas suas escolhas. Nesse tempo já teve declaração de aborto, já teve declaração religiosa teve embate com o padre teve deslize da janja e nada disso fez com que o eleitor abandonasse a escolha pelo ex-presidente Lula De outro lado, o Bolsonaro vinha também com a 35, 36, 37 e no finalzinho esvazia o Ciro e chega ao Lula 2. Mas a dinâmica do segundo turno é diferente Lula tem um pequeno favoritismo Mas esse pequeno favoritismo pode ser retirado da dinâmica da competição Aonde? São Paulo, Minas e Rio Nos três estados mais importantes o fortalecimento é de Bolsonaro Zema aqui Castro no Rio e Tarciso em São Paulo são forças, são motores da campanha de Bolsonaro E em São Paulo ainda há disputa ou seja, o palanque de Bolsonaro está armado e na liderança isso pode dar alguma vantagem nesse jogo para que Bolsonaro possa tirar o favoritismo Mas hoje o favoritismo é dos 5 milhões de votos Mas não quer dizer que isso vai se perdurar Temos uma nova eleição bem competitiva Você lembra de 2014 a apuração de uma IAS como é que os dados se cruzavam Hora uma estava na liderança Hora outra Eu acho que nós viveremos um processo bem parecido dessa eleição Então quem não infartou na apuração ontem com a virada de um candidato por outro prepare o coração porque pode se infartar nas próximas quatro semanas Caramba O homem é bom que é o mesmo que é o mesmo que é o mesmo A CIDADE NO BRASIL